Aqui é o Biofá de novo com vocês Para falar um pouco das aquisições últimas feitas aí Para a nossa humilde coleçãozinha Se vocês viram, se não viram, eu tenho a oportunidade de estar vendo, eu fui lá E dar um curtir lá Falamos sobre esse garoto aqui Eu encontrei esse master na lojinha que eu compro aqui dos amigos meus Arena Games é o nome da loja E um abraço para eles, eles são muito gente boa, eu gosto muito deles E eu consegui fazer essa aquisição lá Ele está muito inteiro, está muito bonito Sinceramente, está um lado muito bom Oxi, estou arrancando o zopor Estão lá no muito pessoal em ter adquirido esse videogame Mas enfim, lá no vídeo vocês veem tudo sobre isso Ele está completinho, está com manual, instrução Vou até ter que pôr no saquinho essas coisas aqui Ele vai ficar meio que guardado de uma certa forma Porque eu tenho um outro Talvez eu me desfaça do outro O outro não tem caixa, não tem nada Mas se eu não me desfizer Esse aqui vai ficar guardado aqui Se não, vou ligando ele de vez em quando Se não, vou usar mais o outro Por um para jogar e esse aqui ficar mais guardadinho Está com aqueles folhetos, panfletos promocionais Tem ainda toda a parte de assistência técnica Propaganda do Raptify, Master Gloob Tudo da época Isso aqui é a nota fiscal Da loja Que eles dão garantia Tudo mais, três meses Muito bom E está completinho Ele vem com controle Está com selinho Tudo da loja Eles colocaram Muito boa essa loja Ela tem em Jaú também Mas eu só compro em Bauru Porque eu sou amigo deles lá Do casal que é dono Olha, ponte Videogame Zeradinho, bonitinho Top Fiquei muito, muito contente De estar adquirindo isso aqui Ganhei no leilão também Foi R$20,00 Eu ganhei no leilão Esses dois cartuchinhos de Game Boy Advance O Saphiri Pokémon Saphiri Eu não jogo muito isso aqui Mas Como estava baratinho Eu acabei ganhando Ele não deu um lance lá E ninguém deu mais Eu acabei ganhando Esse está meio judiado aqui Está meio judiado O Pokémon Puzzle Challenge Do Game Boy Color Game Boy Color Eu nem testei esse jogo aqui Esse aqui eu sei que está bonitinho Esse aqui eu nem sei Se está Preciso inclusive testar Até que ser lindo É Gradiente Lá no chip Tem que ver se a bateria Está funcionando também Da Ubisoft Adquiri também Esses dias Case Sending E foi na Arena Games Também que eu comprei Estava lá faz um tempo Eu estava Querendo esse jogo aqui Porque eu sei que é um jogo Muito bom E eu não tenho esse jogo Tá Paguei foi acho que 40 reais se não me engano Um jogo clássico Para quem teve Turbo Game E Top Game Que veio Vinha no videogame E quase todo mundo tinha aquele cartuchinho Esse jogo Era fatal né Que é o Tiger L Só que essa é a versão dele Do NES Aquela versão original americana né Muito bonito o cartucho O acabamento Ele também está conseguindo Uma qualidade impecável assim Muito bom Então os parafusinhos São parafusinhos novos Jogo muito bom E para finalizar as aquisições Eu consegui pegar mais um controle De seis botões do Mega De seis botões do Mega Aquele controle clássico de seis botões Mais um aí Para a minha reserva Gente só lembrando Vocês É Eu A coleção nossa em si Tem pessoas que comentam Falam Ah mas Colecionando jogo Você pega Gente eu não coleciono Jogo Com uma meta De ter jogos originais Ou não Isso é uma coisa Que todo mundo fala Repete Mas eu vou falar aqui Já desde o começo Para que não tenha dúvidas Eu não me preocupo Se eu comprar Esse cartucho Da CCR Pouco importa para mim Tá Se eu comprar Um QC De pirata Por exemplo O que vale para mim É a minha recordação O que vale para mim O cartucho desse aqui CCR Aquele cartuchinho Que vinha no Turbo Game No Top Game Para mim teria muito mais valor Do que esse Porque aquele Me faz recordar muita coisa E esse não faz Eu peguei ele Porque é evidente Ele tá novo Tá bonito Tá a coisa mais linda do mundo E tava barato Paguei acho que Trinta reais nele Se eu não me engano Só que Para mim aquele era mais da hora Era mais importante Acho que aquele fez parte Da minha vida Aquilo me lembra a infância Aquilo me lembra Tudo Tudo isso Então eu não faço questão Disso Daquilo Original Pirata Não sei o que Até porque Eu não estou prejudicando Nenhuma empresa Comprando pirata Só todo um lucro Só todo um lucro Para vendedor Tá O que importa Para mim É recordação É a memória O que vale é isso O que vale é o sentimento Em cima disso aqui Esse videogame Massa Para mim Tem muito valor Assim como o meu turbo game E não o NESC que eu comprei O NESC que eu tenho Na coleção Então Se ter cartuchos originais Só Ter aquela coleção enorme Tudo originalzinho Bonitinho Para mim ser colecionador Então eu não sou colecionador Tá Eu não sou nada Eu só compro Meus joguinhos Para lembrar Da minha infância Lembrar das minhas coisas Eu faço a coleção Para mim Não para expor para os outros Ok Então É isso aí Só para responder Algumas Indagações De Se o cartucho É pirata Não é Isso aqui Só para Só para deixar claro Que a minha intenção Nunca foi Fazer uma coleção Toda bonitinha Em caixinha Não sei o que A intenção É Ter Esses joguinhos Não precisa ser firme Que eu possa ter Ter minha coleçãozinha Particular Para poder estar jogando Lembrando De tempos de infância Tá ok? Essas são As aquisições Nossas Da semana Pessoal Pessoal Para falar um pouco De De música Para vocês Se vocês curtiram Alguma coisa Aí Nas indicações Só para Passar alguma coisa Para vocês Vou pegar um CD Muito bom Mais pesado Assim Mais Trash Assim Um som muito bom De uma banda muito boa Que é a Symfony X De Odisseia Somzeira Legal Assim Trabalho muito bom Dos caras É legal Para quem gosta Desse tipo de som Muito louco Um trabalho Magnífico Também De uma pessoa De uma pessoa Magnífica Que eu conheci Que Tem Desde quando Ela começou É uma moça Que toca guitarra É instrumental Ela faz um som Muito louco Muito bem feito Desde quando Ela começou Ela toca Com o marido dela Se não me engano Ele toca junto com ela E ela faz um som Muito bom No Youtube Vocês vão achar Bastante coisa Sobre ela Ela está Com uma carreira Sólida agora E ela merece Tudo isso Porque ela faz Um trabalho Muito legal Ouçam Que vocês vão gostar Muito Que é essa moça Aqui Lari Basile Trabalho Muito bom Trabalho Maravilhoso Esse CD Aqui É muito Bem feito Ele já É antigo Já Mas é muito Interessante Procurem Isso aqui Ouçam Que é muito Legal Tá Muito bom Mesmo É isso aí Pessoal Espero que vocês Gostem Tenham curtido Fiquem com Deus Aí E até a próxima